E ao vivo eu vou chamar a nossa repórter Aline Aragão, que acompanha nesse momento o velório da garotinha Lohane no bairro Santa Maria. Aline Aragão está com a gente. Aline, bom dia pra você. A população revoltadíssima foi à delegacia pedindo justiça, claro, considerando aí a monstruosidade desse suspeito. É com você agora as informações. Eu imagino o clima de luto e de revolta ainda por aí. É com você. Bom dia. Olá, Tamiris. Bom dia. Bom dia pra você que assiste ao Balanço Geral. Realmente é um dia difícil. É difícil a gente até dar bom dia diante dessa monstruosidade. É um crime que nos deixa sem palavras. Eu vi que você engoliu as palavras aí. A mesma coisa acontece comigo que sou mãe e sinto, como toda mãe nesse momento, a dor que essa família está passando. É muito difícil falar sobre um caso desse, um crime que revolta bastante a monstruosidade. A gente viu o clima de revolta aqui no bairro Santa Maria ontem à tarde. Acompanhamos desde o início. A gente estava ao vivo no Balanço Geral com a repórter Valéria, acompanhando toda a movimentação aqui no bairro. Depois aquela comoção da população em frente à delegacia. Muita revolta. E aqui a gente tem essa cara de tristeza das pessoas. O semblante de luto, o semblante de tristeza. Uma criança de apenas seis anos de idade com a vida inteira pela frente e ser morta de forma brutal, como a garota foi, como a Lohane foi. Então a gente lamenta muito. A mãe não está por aqui nesse momento. A família, claro, muito abalada. Daqui a pouco eu vou tentar falar com as tias que estão por aqui. A previsão, Tabiris, é que o sepultamento aconteça logo agora no começo da manhã, por volta das oito, nove horas, por conta, de acordo com as informações aqui, do estado que se encontra o corpo da criança. Porque há suspeita de que ela tenha sido morta na noite da quarta-feira mesmo. Porque ela sumiu no final da tarde da quarta-feira e há suspeita que ela tenha sido morta naquele dia mesmo, na quarta-feira. Então aí, por conta do estado do corpo, a previsão é que o sepultamento não demore muito. Aconteça logo agora no começo da manhã. Eu vou conversar aqui com algumas pessoas e daqui a pouco eu volto com mais informações. Tabiris. Então a gente volta aí mostrando essa história chocante, infelizmente uma história real, uma dor incalculável para a mãe dessa garotinha que hoje, que aliás ontem clamou aqui na TV Atalaia para que quem estivesse em posse dessa criança devolvesse. Nós ficamos aqui emocionados com realmente o momento em que a mãe clamou para que a pessoa devolvesse a criança. se infelizmente a criança não apareceu com vida e o suspeito, segundo a polícia, confessou o crime. Um momento de muita dor, de muita revolta aí para a comunidade e que realmente acende um sinal de alerta. Muito cuidado, mãe, com o local onde você deixa a sua criança brincando. Muito cuidado, mãe, com as pessoas com as quais a sua criança se relaciona. Muito cuidado se você já tem informação de que alguém se aproxima dessa criança, sempre oferecendo bala, doce, brinquedo, que era o que acontecia, segundo as informações que temos, no caso aí do homem suspeito em relação à criança. A gente realmente, nós todos estamos assim estarrecidos, chocados, a população chocada. A qualquer momento nós voltamos então com outras informações.